Muito que bem senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, hoje vamos falar de tática, tenho quatro imagens da vitória do Santos por 3x2 contra o América Mineiro na coletiva do último sábado, inclusive pausa no comentário para lembrar que pelo amor de Deus, obrigado Santos por permitir a todos nós um feriado prolongado, alegre, sem nos preocuparmos com uma derrota do Santos. O Santos venceu, está todo mundo feliz, espero que o seu domingo esteja indo bem, mas enfim, entrevistei o Odair Helman na coletiva do último sábado e fiz dois questionamentos, um sobre o ataque, já estão vendo aqui atrás, o outro sobre defesa e é isso que falaremos neste vídeo de tática na parte do ataque, inclusive teremos uma referência ao vídeo da última quinta-feira, depois da vitória contra o Botafogo na quarta, eu perguntei uma questão do posicionamento do ataque para o Odair, ele explicou, eu mostrei em vídeo, recomendo esse vídeo e agora vamos mostrar como ontem, aconteceu o que ele pediu que acontecesse, antes eu lembro que aqui embaixo você, baixa, aqui embaixo eu adoro quando falo isso, o OneFootball, porque com o mainball sud-americana, nessa terça-feira o Santos encara o News Old Boys pela terceira rodada e os lances ao vivo, assim que acontece lá na Argentina, já sai no OneFootball, você tem baixando o aplicativo aqui no link da descrição, com o mainball sud-americana, os lances ao vivo saem no OneFootball, então vale a pena, já baixa, deixa preparado aí no seu celular, porque terça-feira o Santos joga contra o Newells, tá certo? Aqui, link na descrição, OneFootball, não vou falar do campeonato alemão ontem, hoje porque eu ziquei ontem, o Borussia perdeu e aparentemente hoje o Bayern ganhou e ultrapassou, só porque eu falei que ia torcer para o Borussia, mas lá no futebol também tem o alemão de graça ao vivasso, tá certo? Bom, vamos lá então, começar com a parte de ataque, mas antes vou colocar o trechinho do Dair, respondendo a minha questão, na parte ofensiva, depois eu coloco a defensiva. Felipe Norel, eu vim de Santos, na quarta-feira eu te fiz uma questão sobre o ataque do Santos e você citou uma jogada em específico, vou tentar descrever, se eu descrever ele errado, por favor me corrija, que é o atacante do lado oposto se aproximar. O Mendoza, na minha visão, fez isso hoje, se você puder descrever, eu vou, não sou o Felipe Camargo, um grande abraço a ele, mas vou fazer dois em uma, que é a seguinte, você falou que não foi um jogo tático e, claro, tem toda a razão no sentido de vontade e outras questões, mas no final o Lucas Lima virou lateral esquerdo, tinha uma linha de seis na zaga, você acha que foi, acha não, foi um pedido seu ou você acha que foi a vontade que fez o Lucas voltar, o Ângelo voltar do outro lado, ou foi uma visão sua? Não, com a expulsão do Mauro Maté, faz essa linha com mais jogadores para defender, foi uma opção sua? Boa observação, comemorei não só muito o gol, porque era importante o empate e o gol, mas também pelo movimento, também pelo movimento, porque eles, com essa característica, a gente está tentando tirar esse jogo posicional dos pontas, em só ser posicional e a gente fazer a bola chegar até eles para nós ter um para um. O que acontece muitas vezes? Eles dobram marcação, baixam, setorizam, colocam três do lado da bola e a gente perde a possibilidade de fazer. Quais são os movimentos que a gente, até vou falar sobre o movimento, mas faz parte, se eles marcarem esse movimento, a gente volta a fazer um para um. Mas se você observar, se eu não me engano, no lance, neste lance ou nos anteriores, o Lucas fazendo movimento por dentro, o Lucas Pires fazendo movimento por dentro, quando eu digo quando a bola leva para o setor, por exemplo, do lado esquerdo, para a gente fazer a aproximação, como o Soteldo é um cara que pisa muito em cima da linha, a gente precisa fazer movimentos por dentro, do lateral, do Lucas, nessa aproximação e os movimentos daquele que eu te falei. Trazer o cara do lado oposto para essa possibilidade de finalização, porque se a gente não termina a jogada e retorna, faz uma bola de retorno pelos volantes, os volantes estão de frente e nós com o meio preenchido e você fica com a amplitude do lateral e você cria a dificuldade de marcação para o adversário. Então a gente está, pela característica, eles gostam dessa ponta, eles gostam desse drible, eles gostam desse espaço, mas a gente está, mesmo sem treinamento, está tentando buscar lá o pouquinho que tem para a gente criar essas alternativas da melhor finalização, para que a gente busque essa capacidade e o gol foi exatamente isso. Muito bem, então vamos lá. Tudo que ele falou na quinta-feira e que ele até sorriu aí quando eu perguntei, lembrando da questão de quinta, de quarta-feira, aconteceu o nosso vídeo na quinta. O atacante do lado oposto, que no caso foi nosso Mendoza, faz um M, foi, ele que é o ponto à direita, foi se aproximar do ponto esquerda. É uma situação ideal? Não, claro que a gente sente saudades de seis, sete jogadores de ataque na área, aquele tradicional, aquela tradicional análise de 2019, mas isso não está acontecendo agora. E se não está acontecendo, há uma necessidade de mudar. O ponto, então, tem que dar esse volume onde está a bola. Claro que ele pode arriscar, jogar nas costas do último homem, o Mendoza tem gols esse ano assim, mas dessa vez ele fez o que o Dair pediu na quarta-feira, quer se aproximar do ponto oposto. Então, olha como o Mendoza sai da direita e já aparece na esquerda, lado do Soteudo. No lance seguinte, no segundo seguinte, que vai sair o gol, o Soteudo Finta, em vez de cruzar para o segundo pau, dá o passe próximo para o Mendoza completamente livre. Olha como o Soteudo Finta, os três, a zaga recua, um movimento tradicional, costumeiro de zagueiros, e o Mendoza fica parado exatamente onde ele tem que estar na aproximação para um passe fácil, para um passe que não precisa ultrapassar defensores que podem cortar a bola. Simplesmente um passe simples, ele bate e o gol. É isso que o Dair pediu, é isso que o Mendoza fez. E o Soteudo passou a bola, glória a Deus. Você pode não gostar do Dair, você pode gostar do Dair, a gente não está fazendo julgamento de valor. O fato é, ele pediu essa jogada e a jogada aconteceu. Agora, a gente vai colocar uma parte defensiva, a parte que eu questiono sobre a linha de seis no final. Infelizmente, eu não consegui nos melhores momentos por aí, eu estava na vila ontem, não gravei o jogo. Imagens dessa linha, mas depois do Dair falar, eu montei a questão tática, a prancheta tática, para a gente exemplificar. Na parte final do jogo, eu até fiz a substituição porque eu levei os dois volantes com cartão amarelo praticamente o jogo todo. E no final, eles colocaram o lateral esquerdo com altura, centroavante com altura. Quando eu fiz a substituição, o Luca já tinha feito o posicionamento um pouquinho antes para fechar, mas eu fiz o Ed, para dar a tranquilidade de tentar parar a bola e a gente conseguir sair daquela pressão final que eles iam começar a botar a bola na área, fizeram as substituições para isso. Coloquei o Alisson justamente para isso também, para dar essa imposição na bola aérea. E ali no final, 48 ou 49, é do jogador, é da equipe de não querer perder a partida, é de se posicionar um pouquinho mais para cá. A gente até puxou um pouquinho os contra-ataques, o Daronco não deu uma falta no Ângelo, mas está tudo bem. Mas eu acho que dali é aquela situação dentro do campo do jogador. Claro que às vezes de fora você puxa o jogador um pouquinho mais para cá, mas é o jogador também defendendo a sua vitória, defendendo aquele momento final para que a gente conseguisse os três pontos. Então vamos lá, olha só. A linha de seis, eu falei no pós-jogo ontem, o Dair confirmou, mesmo que não tenha sido um pedido dele, ele fala sobre como os jogadores sentiram a necessidade de defender mais para assegurar o resultado. Ficou assim no primeiro momento, ainda com o Bauerman. O Ângelo recuado, Inocêncio, Messias, Bauerman, Lucas Pires e Lucas Lima. Dois caras acima, Daniel Ruiz e Alisson, Marcos Leonardo e Ed Carlos. Num primeiro momento, o Ângelo voltava aqui na lateral direita, com o Lucas Lima voltando na esquerda. Então o Lucas Pires e Inocêncio viraram semi-zagueiros, acho que foi o termo que eu usei até na análise lá no estádio. Eles ficavam entre, de fato, a dupla de zaga e os pontas, ou no caso o Lucas Lima meia, que voltavam para marcar com o Ruiz virando volante ao lado do Alisson e o Ed Carlos com o Marcos Leonardo. O Santos marca num 4-4-2. A grande mudança aqui é que o Ângelo e o Lucas Lima estariam mais acima, então ficaria em linha de quatro, com o Pires e o Inocêncio abrindo, 4-4-2. Na verdade, foi uma adaptação. Os dois jogadores que marcariam nas pontas sentiram a necessidade de recuar. Depois, com a expulsão do Bauerman, isso muda. Pode ver que o Ângelo já está aqui. Muita gente comentou, ah, o Ângelo andava lá na frente. O Odair deixou claro na coletiva que foi um pedido dele para o Ângelo ser o responsável pelo contra-ataque ao lado do Marcos. O Ruiz e o Lucas Lima fizeram as laterais. O Alisson recuou para a zaga e o Ed Carlos, e o Odair deixou claro isso na coletiva, o Ed Carlos entrou para fazer essa posição para o Alisson recuar para a zaga e o Ed Carlos ser o volante. Aí o Marcos e o Ângelo ficaram lá na frente. Veja que o Santos, com um a menos, tirou um dos volantes, que no caso era o Alisson, para ganhar um zagueiro e o outro volante ficou. E ele troca o Daniel Ruiz pelo Ângelo porque o Daniel estava de volante, e é mais capaz defensivamente do que o Ângelo. Como não tinha um volante para cobrir qualquer erro, falha, dificuldade do Daniel Ruiz, ele recua ainda mais o Daniel, solta o Ângelo e deixa o Ed Carlos. Ele simplesmente tira o Alisson. Esse recuo do Alisson causa um efeito dominó. Para não ficarem dois meias, Ruiz e Ed Carlos, ele recua o meia também, solta o Ângelo, que é mais atacante que o Daniel Ruiz, e recua o Daniel para formar essa linha de seis, continuar com essa linha de seis. É um pouquinho confuso, mas na verdade, simplificadamente, é o seguinte. Uma linha de seis tinha dois volantes. Perdeu um, continua com a linha de seis, que foi um zagueiro, e fica um volante aqui. Então o Santos rezou, mais ou menos, para o João Paulo fazer milagre, e fez para a bola não entrar com facilidade, e até não entrou. Teve aquele lance, teve a cabeçada no travessão, mas foram os únicos dois. Mas apostou em recuar essa linha de seis. Às vezes o Lucas Lima subia também. No lance da cabeçada, na trave, o Lucas Lima está até avançado. Então às vezes ele fazia um segundo volante com o Anticarlos. Mas pode perceber pelos nomes que foi uma situação de puro desespero. Não tinha tanto jogador defensivo assim. Um, dois, três improvisos, porque o Alisson não é zagueiro, o Lucas e o Daniel não são laterais, e o Santos se virou para segurar o resultado. É mais uma amostra, de novo, não é juízo de valor. Eu estou mostrando o que o Santos fez, e foi isso que o Santos fez ontem. Deu certo. O que importa é que o Santos venceu, tá certo? Vai curtir o feriado. Tchau.